De volta com o nosso programa agora pela TV em Tempo e olha que eu tenho novidades pra vocês, você já imaginou ficar super bonito, um pé bonito, com aquele sapato confortável, ah isso pode acontecer, sabe por quê? Meu amigo e minha amiga, porque tem sapato pra homens e mulheres, o show dos calçados está com tudo, uma promoção fantástica e você não pode perder. Deixa eu mostrar pra vocês algumas promoções, olha esses modelos aqui, gente, é ou não é assim? Um modelo assim, arrasadores, não é verdade? E aí você tem que parar tudo e vir pra cá, começou a loucura do show dos calçados, olha são 50% de desconto e as lojas de desconto especiais nos cartões, já imaginou sapatênis RKM de 80 por 40 reais, sapatênis Creeper de 100 por 50 reais, sapatilhas masculina Mr. Light de 140 por 70 reais, sandálias Chrome de 100 por 50 reais, tênis Nex de 80 por 40 reais, tênis Box 200 de 100 por 50 reais, todas as marcas Beira Rio, Moleca, Visano, Azaleia, dentre outros com 50% de desconto, é isso mesmo, até o dia 12 de janeiro vamos vender até as prateleiras, meu amigo, 50% de desconto à vista e descontos especiais nos cartões, é a mega liquidação tão esperada do show dos calçados, 50% de desconto, corra e aproveite, show dos calçados, quem tem preço, tem tudo! Eu já tô ficando mal acostumada, né, com esse sapato aí dos todos calçados, que é cada um mais lindo que o outro, calçando aqui no programa, super confortável, muito bom! Deixa eu falar agora de Parintins, em Parintins, gente, a polícia apreende menor de 17 anos que estava praticando assaltos no centro do município, e assim, é uma coisa bem complicada quando se fala isso, além de, não só na cidade, mas também no interior do estado, ver tantas notícias ocorrendo, mas nós temos lá o nosso correspondente, uma pessoa que está sempre trazendo notícias para o agora, ali do município de Parintins, e é com ele, vou chamar ele agora, tem mais, assim, tem mais informações, não é, Tadeu? E ele vai falar também sobre a Força Tática, realiza a balança das operações no mês de dezembro também, no ano de 2018, então direto do estúdio, trazendo as notícias pra gente, o nosso colega de trabalho, Tadeu de Souza, seja bem-vindo, Tadeu! Alô, Patrícia! Alô, Manaus! Alô, colônia parintinense erradicada na capital do estado! Um beijo pra vocês! Coloca na tela pra ver aqui, Patrícia, o crime não para de crescer no interior! A gente foi-se o tempo que a gente dizia que no interior tudo era calmo, olha aí! A polícia apresentou este menor, tem 17 anos, estava assaltando na área central, ali nas proximidades do bombódromo, assaltando com faca, foi apreendido, ele escapou de ser linchado! Esse rapaz teve muita sorte, ele conseguiu pular o muro do escalar o bombódromo e acabou apreendido pelos vigilantes do bombódromo! A reportagem está na tela do agora! O menor de 17 anos foi apreendido suspeito de estar realizando assaltos com faca no centro da cidade. Populares que perceberam a ação do menor começaram a persegui-lo. Ele se refugiou dentro do bombódromo, onde terminou preso pelos vigilantes do local, que chamaram a Força Tática da P. Depois de apreendido, o menor contou aos policiais onde estava o último aparelho celular que ele havia tomado de uma garota que passava pelas proximidades do prédio abandonado da Casa da Cultura. Ele foi apresentado na terceira delegacia interativa de polícia. A guarnição logo em seguida chegou e efetou a prisão do mesmo, onde o mesmo confessou que tinha roubado o celular da vítima usando uma faca. E o mesmo foi lá dizer onde o mesmo tinha escondido o celular. Posteriormente, a gente deslocou com a vítima e a acusada que pediu para os procedimentos cabíveis. Outro destaque também de polícia, a Força Tática, apresentou o balanço das operações só no mês de dezembro em Parintins. 62 ocorrências só no mês de dezembro. A reportagem está na tela do agora. O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, Coronel Luiz Navarro, divulgou hoje o balanço das atividades da Força Tática durante o mês de dezembro. Segundo o comandante, a Força Tática contabilizou ao todo 62 ocorrências. 11 de tráfico de drogas, 8 ocorrências de posse e uso de entorpecente. E ainda a Força Tática prendeu cerca de 3,180 kg de entorpecente, incluindo maconha, cocaína e agora a novidade, o crack. A Força Tática também recuperou 4 veículos que foram furtados, além de outras ocorrências menores. Esses dados, destaca o comandante, são apenas no mês de dezembro. Aí está a portatória, só a apreensão de maconha. Todo dia se aprende, olha, arma de fogo, maconha, droga, todo dia acontece a apreensão de droga aqui no município de Parintins. O nosso último destaque, ele não é policial, ele é da Secretaria de Educação. Terminou ontem a entrega, o prazo para você, para as pessoas que queriam participar do processo seletivo da Secretaria de Educação do município de Parintins. Terminou ontem o prazo para entrar. Terminou às 17 horas e foi muito movimentado lá na Escola Municipal Charles Garcia. Na tela do Agora. Terminou ontem às 17 horas a entrega de documentos para o seletivo de 2019 da Secretaria Municipal de Educação. O resultado deve sair até o final do mês. Ao todo, são 850 vagas disponibilizadas para cargos que vão de professora à merendeira. Muita gente, Patrícia, querendo um emprego, querendo uma oportunidade de trabalho. Desemprego é muito grande aqui em Parintins. Desemprego é assustador aqui no interior do estado do Amazonas. Volto com você no estúdio, Patrícia. Muito obrigada, Tadeu. Um grande abraço a todos de Parintins. Mas o que você falou, Tadeu, verdade. Desemprego está, sim, em alta. Mas não é só em Parintins, Manaus, infelizmente, todo o Brasil. E assim, eu sei que o brasileiro é aquele que está sempre buscando uma saída. Olha, eu sei fazer isso aqui, vou fazer um artesanato, vou trabalhar informalmente. O negócio é trabalhar. Ninguém pode ficar sem trabalhar, sem ganhar o din din, né, Tadeu? Porque precisa realmente. E mais, fazer um trabalho como esse, desse processo aí seletivo, é muito importante. Porque aí você dá uma chance, um espaço, uma vaga para essa pessoa que precisa trabalhar. E essa pessoa também que precisa saber que ele pode se dedicar a um trabalho, que ele pode crescer dentro desse trabalho e, quem sabe, né, continuar por anos e anos, que é isso que todo mundo realmente deseja quando se vai trabalhar. Olha só, muito bonito ver essa imagem das pessoas fazendo esse processo seletivo. Terminou ontem, às 17 horas. Mas olha o movimento aí de Parintins, de pessoas que estavam aí querendo muito uma vaga e aí lotaram essas dependências e ficamos muito felizes em saber que, finalmente, né, começa em 2019, vai ser um 2019 diferente para muita gente que estava aí, entregando seus documentos, preenchendo aí os cadastros e que vão começar já com o pé direito 2019. Muito bacana. Parabéns a todos aí. Boa sorte também para aqueles que vão ficar nesse local, né? Que bom. Vamos falar agora sobre política? Isso mesmo, vamos falar sobre política aqui da nossa região, aqui do Amazonas. Dois nomes fortes surgem na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Para este ano, presta atenção, tá, gente? Para este ano, o deputado escolhido vai ter um orçamento de mais de 300 milhões de reais para administrar. É isso mesmo, vamos ver os detalhes agora de toda essa matéria aqui no Agora. Deputados eleitos e reeleitos parecem ter formado grupos diferentes nesta eleição, que já tem dois nomes fortes, Belarmino Lins e Josué Neto. Os deputados que declararam votos para Belarmino Lins são Adjuto Afonso, Abdala Fraschi, Doutor Gomes, Álvaro Campelo, Dermilson Chagas, Doutora Maiara e Sinésio Campos. Os deputados que sinalizaram votos para Josué Neto são Cabo Maciel, Alessandra Campelo, Ricardo Nicolau, Wilker Barreto, Fausto Júnior, Joana Dark, Felipe Souza, Saulo Viana e Terezinha Ruiz. Ainda seguem, sem voto definido, os deputados Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, João Luiz, delegado Péricles, Augusto Ferraz. Josué Neto e Belarmino Lins estão tecnicamente empatados. Eles precisam agora articular com aqueles que ainda não declararam o voto. O novo presidente da Casa Legislativa vai ter no orçamento de 2019 mais de 300 milhões de reais. Josué Neto fala que tem uma lista com os nomes de 16 aliados. 11 são novos deputados eleitos. Trabalhando esse diálogo desde o primeiro dia após o segundo turno. Isso é algo que tem sido dentro do que eu entendo e do que eu gosto de fazer, que são as relações pessoais e políticas. Alessandra Campelo faz parte do grupo que apoia Josué Neto. A gente encontra no Josué Neto tanto a juventude, o novo, como a gente encontra também a experiência. Ele já foi presidente, não é deputado de primeiro mandato. Internamente há uma briga entre Josué e Belão pela administração da Casa. Nossa produção tentou gravar entrevista com o candidato, mas a assessoria informou que ele não poderia nos atender. Para este cientista político, Wilson Lima vai precisar do apoio do novo presidente da Assembleia. O governador Wilson Lima, ele precisaria de uns 15 nomes aí para governar com alguma facilidade, para ter os seus projetos aprovados. E segundo a assessoria do deputado Serafim Corrêa, permanece, mesmo sem apoio, a candidatura dele como presidente. Muito obrigada aí, Juliano Couto. Quando se fala em política, quando se fala em escolher alguém, sabe aquela coisa assim, olha, que seja o melhor. Porque o mais importante nessa escolha é saber se vai saber administrar este valor ali dentro. Isso é muito sério. O valor é muito alto. Então, que seja a pessoa que vai fazer um ótimo trabalho ali e que realmente possa mostrar um trabalho que vai ser feito diante daquele valor que vai ser injetado para essa administração, para que depois não haja problemas, aqueles problemas de fim de ano, que todo fim do ano, quando você chega na Assembleia ou na Câmara mesmo, que se você não vê aquelas pessoas correndo de um lado para o outro, tentando justificar algumas coisas, que isso não venha a acontecer. Que seja um trabalho sério, que seja um trabalho digno aqui do povo amazonense, que seja feito algo realmente de forma assim, que tenha respaldo, que seja com muita substância, entendeu, gente? Porque dinheiro, muito dinheiro, você tem que saber administrar, sabe planejar. Eu falei isso ainda há pouco. A palavra chamada planejamento, ela resolve muita coisa. E eu espero que seja também resolvido isso dessa forma. Ou seja, quem vai ser escolhido, nós não sabemos, mas quem foi escolhido, quem foi essa pessoa que os outros deputados olham para ele e falam assim, olha, eu vejo nele uma pessoa que vai levar à frente essa presidência aqui da Assembleia, que vai ajudar também o nosso novo governador, o novo governador do Estado, então que faça um bom trabalho. Isso é muito sério. Chega um dinheiro público, é algo muito sério, que sabem o que estão fazendo. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Essa notícia agora é para os professores com contratos temporários com a Secretaria Estadual de Ensino. E quem vai trazer essa dica, dá bem, né, Gabriela? Gabriela Moreno, que vem falando para a gente aí sobre essa notícia. Uma boa notícia. Com você, Gabriela. É isso mesmo, Patrícia. A prorrogação do processo seletivo simplificado de 2016 para contratos temporários será de seis meses e garante a permanência de mais de seis mil professores atuando na rede pública estadual. Os professores terão que aguardar a publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas. Os contratos tinham sido encerrados no dia 31 de dezembro e até o final dos seis meses, com os contratos temporários, a expectativa é que a Seduc consiga preencher as vagas, convocando os professores aprovados no concurso público de 2018. Gabriela Moreno para o programa Agora. Muito obrigada, Gabriela. Agora, posso conversar? Posso chamar? Mas esse cara, ele faz uma festa por onde ele anda. Onde ele vai, tem festa, tem sorriso, tem alegria. E é muito bom saber que nós estamos com uma pessoa assim, que traz toda essa energia também para o nosso programa, hein? Aí tem aí o Minuto Oferta. Ah, estava aguardando, né? Esse Minuto Oferta bomba aqui no programa agora. Vamos lá, deixa uma vinhetinha aí do Minuto Oferta aí, gente. Oi, Patrícia! Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olha as meninas gritando. Calma, gente. Vão aparecer na TV também. Eu estou aqui na Djalma Batista, porque hoje tem o Minuto Oferta diretamente, sabe de onde? Da farmácia mais barata do Brasil. E essa drogaria ultra popular funciona 24 horas. Isso mesmo, perfumaria, medicamentos, tudo que você precisa, você encontra em um... Não tem promoção, não. E não tem esse negócio de choque como tem por aí, não. Isso aqui é o... Eduardo, muito bom. Bom dia, Patrícia. Estamos agora... Gente, não é... É a ultra popular. É realmente preço baixo. De pirona gota... De 42... De 99,99 para a pirona. No Brasil... De 2,99. É preço baixo. De 0,001 também. O preço... Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, hein, gente? Essa promoção é imperdível. Você vira lá, né? Você mexe. Vamos só ajustar o áudio aqui rapidinho, porque como o Emerson entrou na drogaria, naquele momento deu para anotar que foi cortando aí o áudio e não pode entrar desse jeito, porque essas promoções aí você não pode perder no Minuto Oferta. Então daqui a pouquinho o Emerson está de volta mostrando aí as promoções dessa farmácia, até porque, gente, remédio muito caro, hein? Menos nesse local. Você não pode perder Minuto Oferta, tá bom? Daqui a pouquinho você vai ver essas promoções. Deixa eu falar aqui das comunidades. Comunidades, assim, as comunidades que entram em contato com o nosso programa, as comunidades que pedem, assim, têm esse anseio de mostrar o problema. Eles não aguentam mais, querem solução. E é isso que nós fazemos aqui. Nós mostramos e pedimos, cobramos das autoridades. Na comunidade Águas Claras, os moradores reclamam da falta de infraestrutura na área. E quem traz os detalhes dessa matéria, deste local, é mais uma vez o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Com você, Vanderlei. Eu não estou na Serra Amazônica. Eu estou em pleno perímetro urbano de Manaus, na rua Jabuti, comunidade Águas Claras. Ali em cima passa a Avenida das Torres, aqui atrás passa, aliás, é o bairro Novo Aleixo, e aqui é a comunidade Águas Claras, que paga IPTU, que paga a taxa de iluminação, pública, que paga a taxa de esgoto. E o progresso fica até aqui. Daqui para cá, fica o descaso. Olha só a situação. É mato do lado direito, é mato do lado esquerdo, é sarjeta meio-fio sem existir. Aqui parou bem aqui, sarjeta meio-fio parou aqui, daqui para cá não tem. A rede de esgoto não funciona. A comunidade aqui pede a Deus que não chova, porque quando chove, as casas aqui ficam alagadas, e aí o pessoal tem que colocar saco no pé para sair de casa. E eu pergunto, quem é que paga o pato? A senhora chamou a equipe do Agora, estou vendo aqui a senhora com um cartãozinho bonito, né, do IPTU. É bonito. A senhora paga? Pago sim. Está tudo pago, gente. Agora é o seguinte, e cadê o benefício? O benefício a gente procura e não encontra, né? Quando vem a hora da chuva, a gente procura, pedimos tanta ajuda do pessoal para botar o asfalto, vieram até certos pontos, não terminaram. E é aquela confusão toda, e ela sai, a gente não pode ir nem para a igreja, porque não tem como sair de casa. Olha só, outra situação aqui, na imagem do Caio, você pode ver que a iluminação pública, só tem um local aqui, da luminária. A lâmpada aqui não existe. Cidadão, eu tenho um amigo que vem de canoa, o senhor não quer comprar um canoa não? Porque eu vi quase mais que você está vendo aí, só dá para andar de canoa aqui. É porque quando chove, alaga muito aqui, então quando desce a água, o esgoto que eles fizeram, não tem a rampa direto para... Fizeram para fazer, né? É, justamente, e não fizeram os meio-fio, né? Então, quando a água vem muito forte, ela alaga. Eles fizeram a inclinação todinha, a estubulação, mas lá embaixo, eles fizeram um bom serviço, entendeu? Que cai no garapé. Mas voltou a completar. Voltou a completar, né? A Clé está de luto, porque a rua morreu. Isso mesmo. A rua está morta, né, Clé? Isso. Se quebraram, né, na frente da minha casa, está bem a calçada. Não podia entrar de carro nenhum, meu esposo mandou consertar a calçada para poder entrar, né? O bueiro estava destampado, aí a gente teve que ligar para poder tampar o bueiro. Fizeram só tampar mesmo. Agora as crianças, ó, pode ver, tem criança, não pode brincar porque está cheio de buraco, cheio de vala, né? E nós queremos que estamos em uma providência logo, né, para ficar bonita a nossa rua, né, que está muito feia. Então olha aqui, ó, esse senhor aqui, ó, e pesa, rapaz, olha aí. Pesa, você comecei das galinhas. O senhor foi buscar isso aonde? Em casa. Está longe? É para cá, nosso terreno, nosso terreno. A Nucro 15? Nucro 15. Aí andou de lá para cá? De lá para cá. Por que não tem ônibus? Não tem ônibus. Não tem ônibus, não tem como chegar aqui. Gente, o pessoal daqui, tem gente aqui pensando em comprar um cavalo, um burro, um jegue, para andar aqui. Um jegue. A gente vai lá embaixo agora mostrar para você a continuidade dessa situação aqui, que o nome é jabuti, olha aqui, olha. Olha o esgoto. Se é que eu posso chamar isso de esgoto, eu acho que o esgoto tem até vergonha de você chamar de esgoto, porque isso aqui não é esgoto, isso aqui dá dengue, dá leptospirose, dá tudo que não presta. Mas daí sai rato, barato, lacral, mucura, osga. E aqui, olha a frente dessa casa, gente. É uma casa bonita, mas olha a frente da casa como é que está. Gente, eu estou chegando agora aqui com a dona Olga Maria. Tudo bem, dona Olga? Tudo bem, bom dia. Bom dia. A dona Olga, ela é deficiente visual. E por incrível que pareça, eu parei aqui agora, porque a coisa aqui é séria. Essa mulher foi assaltada aqui nessa rua, domingo. Por quê? Porque se aqui chegasse um Uber, se aqui chegasse um táxi, ela não teria que andar. Além de ter problemas visuais, ainda foi assaltada. Eu gostaria de fazer um apelo realmente, porque a nossa situação, como vocês estão observando, é uma realidade difícil. Então, falando por todos nós dessa rua, nós não podemos mais nos locomover de forma saudável. Principalmente eu, falando do meu problema, da minha situação, eu sou deficiente visual. Então, eu gostaria de fazer um apelo para as autoridades, em função dos impostos que nós pagamos, que é um direito nosso. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que viesse concluir essa obra. Se existisse aqui a infraestrutura que eles pagam, 77 impostos para não ter direito a nada, ela não teria sido assaltada. Porque aqui na porta da casa dela vinha um Uber, aqui vinha um táxi, aqui vinha um mototáxi e aqui vinha até a polícia, porque a polícia não entra aqui também. Fiquem com as imagens do Caio Blé, agradecendo também a comunidade aqui da Águas Claras, Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa agora. Gente, que situação é essa? Porque eu imaginei agora, quando eu vi essa senhora cega, sabe, que não tem nem acessível, ou seja, não tem asfalto, não tem aquelas laterais no meio fio. Imagina a acessibilidade, aí é artigo de luxo, gente, acessibilidade é artigo de luxo, que é o que passa muitas pessoas que são portadoras de necessidades especiais, imagina, até no centro não se tem muito isso, imagina nos bairros, agora imagina uma senhora como essa, com óculos, uma pessoa, né, deficiente visual, ser assaltada neste local, quer dizer, além de não ter infraestrutura, além de não entrar um Uber, como o Wanderlei falou, além de não entrar polícia nesse local, corre o risco, além de tudo isso aí, cair, se machucar, imagina quantas crianças e idosas não tem essa rua. Gente, o bairro Águas Claras, ele é enorme, e quando eu vejo uma situação como essa, eu já imagino, vocês me desculpem, mas é uma coisa que é imediata na minha cabeça, se chover ali, o povo não vai conseguir ver aquela rua do jeito que está, não, cai, escorrega. Escorrega. Sabe por que eu falo isso? Porque eu também faço as matérias nas comunidades, e eu já escorreguei num local como esse, que estava ali meio, não tinha chovido não, tá? Tinha só, sabe aquela chuva, o chuvisco? Só isso, foi o bastante para deixar a lama mole, e eu escorregá-la numa comunidade, e aí eu imaginei, se aconteceu isso comigo, eu imagino com as pessoas que vivem diariamente nesse local, que precisam se deslocar, e que precisam muitas vezes ir ao trabalho ou para a escola, mas aí tem aquele novo sapato, né, que é feito, você sabe que tem um novo sapato? Que ele até de graça, assim, termos, né, que você faz as suas compras, aí tem aquela sacola, porque o que eu vi foram as pessoas colocando o sapato, o saco no sapato, para não chegar na escola com um sapato sujo, e nem no trabalho, até porque criança que chega com sapato sujo na escola de lama, ela retorna para casa, e muitos pais precisam que essas crianças estejam na escola, primeiro, porque tem que aprender, a educação é a base de tudo, segundo, porque precisam trabalhar, e as crianças vão estar naquele período, que é o período que os pais também ficam mais tranquilos, então é muito difícil ver uma comunidade como essa, e achar que passa despercebido, não, não pode passar despercebido, não pode passar. Nós recebemos uma nota aqui, e em nota, a SEMIF informou que está realizando obras no bairro, e a rua já foi encaminhada ao distrito de obras, e será a próxima a ser atendida, e nós vamos ficar aqui, de olho em tudo isso, se ela é a próxima a ser atendida, logo, os repórteres também vão retornar a esse local, para mostrar o trabalho que está sendo feito, porque aqui funciona assim, nós colocamos aqui a matéria, mostramos o problema, mas aí a nossa ideia não é sair batendo em A e B e C, não é nada disso não, gente, aqui o que nós temos é um compromisso com a população e com a comunidade, é mostrar também que foi feito o trabalho, e parabenizar a secretaria, que se prontificou a ter essa responsabilidade de fato e de direito. Muito difícil ver essas pessoas andando assim, nesse local, muito difícil. Bom, vamos falar agora aqui de coisa boa, e coisa boa vem aí com a Márcia Lasmar, ela sempre traz uma ótima notícia, sempre novidade, então vamos lá Márcia, mais uma vez, você entrando aqui do programa que é seu, daqui a pouquinho está retornando, né Márcia? Mas agora, traz aí a dica para a gente de hoje. Gente, o Avancar, procurando sempre agradar seus clientes, traz mais uma opção de restaurante para você e sua família toda. A novidade é a parceria com o restaurante Olenhador, um lugar com uma culinária excelente, com comidas exóticas como tartaruga, jacaré e arraia, com atendimento diferenciado, e o melhor é que agora aceita o seu cartão Avancar. Traz sua família toda para conhecer o restaurante Olenhador, fica localizado ali na Avenida do Turismo, número 2371, na Ponta Negra, e funciona domingo, de domingo a domingo, tá? Das 11h30 da manhã até as 4h da tarde, no horário de almoço. Para outras informações, liga 3239-0004. Use o seu cartão Avancar no restaurante Olenhador, porque com ele, você só tem a ganhar. Super dica, hein? Imperdível. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos. Já, já, não sai daí. Calma, é rapidinho. Eu volto para você com muito mais. O seu agora está no Apera TV em Tempo. Volto já. Apera TV em Tempo. Volto já.